Em falso profeta, que profetiza mentira, que profetiza engano, sabe o que ele faz, sabe o que ela faz? Chega assim e diz, Sebastiana, assim te diz o Senhor, está na hora de você vazar, dar o gás, o que, como assim? Vá-te embora, Sebastiana, papai me mostrou que teu tempo aqui na igreja acabou, aí quando pensa que não, Sebastiana chega para o pastor e diz, estou me desligando do ministério, estou embora, por quê? Porque papai falou que meu tempo aqui acabou, mas que negócio é esse, eu sou o anjo da igreja, papai não falou comigo, está falando com tu? E outra coisa, não existe profecia para esse tipo de coisa, mas e como é que eu sei se eu estou na vontade de papai, de estar aqui ou de não estar querido? A maior confirmação de que Deus te quer no lugar é você mesmo sentir, se você está se sentindo bem, se você está alegre, se você está satisfeito, se você está feliz, esta é a confirmação de você estar ali. Irmão, aí seria fácil demais, seria fácil demais, aí eu ia lá na igreja do vizinho, ficava na porta dele dizendo, ó, não entre, por quê? Papai disse que o tempo de vocês aqui acabou, e papai disse que é lá naquela lá, ó, qual MPD? Vai para lá, vá. Irmão, não ia caber de gente aqui, esse tipo de coisa não funciona, por quê? Aí as pessoas querem fazer acontecer, aí fica observando Sebastião, aí já viu que Sebastião não deu ouvidos, Sebastião não seguiu a orientação, aí começa a dar o jeitinho dele, o jeitinho dela, aí fica rudeando Sebastião, Sebastião falaram mal de você, Sebastião as pessoas não gostam de você, Sebastião o pastor não gosta de você, Sebastião a liderança não gosta de você, para querer forçar, para quê? Para quando Sebastião sair, falar, está vendo como é que Deus me usa? Está vendo como é que Jeová falou? Está vendo como é que Jeová cumpriu a promessa? Cumpriu nada, irmão, isso é coisa de Satanás. Quando alguém chegar para você para profetizar esse tipo de profecia, escuta a profecia, entra aqui e sai aqui, por quê? O que é de Deus entra aqui e a gente guarda no coração, mas o que não é de Deus entra aqui e sai aqui. Quantas vezes eu já recebi tantas profecias da carne, profecias mentirosas, profecias para enganar, profecias para agradar, e eu escuto a profecia, amém, amém, foi Jeová, ok, ok, beleza, ok, ok. É assim que acontece, já teve pessoas que vêm aqui profetizar para mim, prepara a mala, você vai fazer uma viagem com tudo pago, você não vai pagar nem um, a mala está pronta já faz tempo, já faz tempo que eu estou já fazendo o roteiro da viagem, e até agora ninguém se prontificou, alguém até me ligou e disse, e aí, o cara apareceu, eu disse, que cara, aquele lá que profetizaram, disse que você ia fazer uma viagem com tudo pago, eu disse, até agora não apareceu não, mas se você quisesse prontificar para dizer aquela palavrinha que o Roberto Carlos diz, ele disse, qual palavrinha? Ah, eu digo não, eu disse, diga rapaz, esse cara sou eu? Então tem coisas que a gente tem que entender quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. Eu sempre falei aqui, irmão, no dia que Deus falar, me usar em profecia para alguém, você pode ter certeza, se eu falar, assim diz o Senhor, é porque realmente ele falou, luz de mim que saia atirando aí, brincando com o emocional do povo, falando o que Deus não falou, porque a própria palavra diz, ai daquele que disser, assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito, ai daquele. É por isso que uma coisa, missionária Terezinha, eu aprendi que o meu pai, meu pai disse, meu filho, desde a primeira igreja que eu pastorei, no dia que chegar uma pessoa para você, e disser assim, pastor, eu estou indo embora, por que meu filho? É porque eu orei e pedi a Deus e Deus respondeu, Deus respondeu? Sim, Deus falou comigo, eu estou na direção de Deus, se Deus falou com você, quem sou eu para dizer? Fique, só que tem um porém, meu filho, não prenda, não amaldiçoe, abençoe, mas se a pessoa que está dizendo, Deus falou comigo, eu estou indo na direção de Deus, não estiver indo na direção de Deus, Deus não falou com ele, quem falou foi ele mesmo, ou foi alguém que convidou, lá na frente vai prestar contas com Deus, ninguém pode ficar usando o nome de Deus em vão, então, para concluir esta questão, nós temos que esperar com paciência no Senhor, vai acontecer no tempo certo.